Sabemos ter, mostrar a cultura ao pessoal aqui de Santarém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá tentar a cultura, vamos lá. Nós consultámos muito aquela cena da internet, o Google. E no Google dá para descobrir coisas muito fixas. Por exemplo? Vocês sabiam que a gaita de folos... É verdade. ... foi inventada em Portugal e não na Escócia, como para isso diz? Sabiam? É verdade. Então a gente tem cultura para vos dizer. É verdade, aquilo inicialmente era feito com... Os folos eram tomates de boi. E a gaita era o que eles arranjassem. É verdade, que eles viravam-se para as moças. Oh! Bufam-me aqui na gaita e dão-me aqui aos folos. E saía aquela música maravilhosa. Que não era, aquilo era um artimanho para pôr as moças a bufar. Porque estavam dois escondidos atrás a fazer isto. E... Amém.